Programa Observadores. Oferecimento Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas. Bom dia. Começa agora mais um programa Observadores. Emagrecer muitas vezes passa por um problema hormonal, uma questão médica. E saúde é o tema de hoje com a ajuda de um experiente profissional do setor. O nosso entrevistado central é o médico endocrinologista Wilde Cavalcante. Bom dia, doutor Wilde. Bem-vindo. Bom dia, Patrick. Eu agradeço o convite. E também conosco, para nos ajudar nos questionamentos ao médico, uma das jornalistas da nossa equipe, do Jornal Correio e também do SBT, Jaqueline Chagas. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Bom dia. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco aqui na telinha do SBT na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.